E aí mulher, só couro hein, só couro pra uma gostosa Esse é o amor de DJ Karim, mais revoltado que nunca Mas cê tá danaz do job sem gastar nenhum real Nem água você vai ter, além de piroca e tchau Sou bandido e você sabe muito bem Quem é cria nunca paga pra comer ninguém Sou bandido e você sabe muito bem Quem é cria nunca paga pra comer ninguém Sou bandido e você sabe muito bem Que o Caio nunca paga pra comer ninguém Mas cê tá danaz do job sem gastar nenhum real Nem água você vai ter, além de piroca e tchau Sou bandido e você sabe muito bem Quem é cria nunca paga pra comer ninguém Divulga, privacione, fãs e plataforma do tigrim Quando é que vai me chamar pra nós fazer um amadozinho? É que tem um job que ela faz que é nos horários duvidos Nem vem com teus dois reais que ela quer ver o mistério A plataforma tá pagando com o vizinho e com o xerca Hoje é coronado job sem nem minhas senhas A plataforma tá pagando com o vizinho e com o xerca Hoje é coronado job sem nem minhas senhas É que ela gosta de parafal Só dá pra botir Ganhar água e pau e sai da favela sul É que ela gosta de parafal 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 Mas o job que elas não tem Essas frescuras igual dessas que só prometem Jurrasco e pandil na favela mantém Só quero ela sentando firme, firme O DJ pegou a samba no job 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 bure O DJ pegou a samba no job No land rank Eu quero ela sentando firme, firme